Olá meus amigos, hoje trago para vocês mais uma receitinha muito simples de fazer. Hoje trago para vocês uma geleia de ameixa. Ora, para começar, temos aqui a nossa ameixa. Vamos retirar todo o caroço da nossa ameixa. Temos duas estrelas de anis. Vamos colocar aqui no nosso coador de já. Temos um pouquinho de erva doce. Vamos colocar aqui. Vamos fechar. E quando levarmos ao fogo, com a nossa ameixa, vamos colocar também a casca de um limão. Vamos colocar açúcar mascavado. 500 gramas de açúcar mascavado. Temos 600 gramas de ameixa. Vamos começar por retirar então a casquinha da ameixa, tirar o caroço e levar ao fogão. Ora, após tirarmos o caroço da nossa ameixa, vamos colocar o açúcar. Eu prefiro usar o açúcar mascavado. Vamos colocar a casca de um limão sem o branco e o nosso anis e a erva doce na nossa caixinha de infusão. Não vamos colocar água. Vamos deixar que ferva, que engrosse bem o caldo para depois passarmos a nossa geleia. Vamos sempre mexendo, vejam quanto, para que não a pegue no fundo. E é isso. Olha só. Já está ganhando uma certa cremosidade a nossa geleia. Vamos deixar que ferva bem. Vamos retirar a casquinha depois do limão. E vamos passar. Vamos deixar ferver a nossa geleiazinha. Vai ficar bastante cremosa. Não, repito, não vamos colocar água, porque eu acho que já tem bastante água da ameixa. É uma ameixa bastante madura. Então, não há necessidade de colocarmos água. Olha só. Já temos o ponto da nossa geleia de ameixa. Ela já engrossou bastante. Vamos passar agora com uma varinha mágica. Ou, se preferirem, até podem deixar assim, aos bocados. Também fica bastante bom. Eu vou passar com a varinha mágica, para ficar mais sedosa a nossa geleia. E para ser mais fácil de passar na torrada ou na bolacha. Olha só como está. Feito em menos. Olha só como está. Feito em menos. Feito em menos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está bem cremosa a nossa geleia. Agora, vamos colocar em potinhos de vidro ou de plástico. Vamos deixar esfriar. Vamos ao frio e saborear as nossas torradas ou o nosso pãozinho. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. E até uma próxima oportunidade.